A febre reumática é uma doença autoimune que causa inflamação de vários tecidos do corpo, resultando em dor nas articulações, surgimento de nódulos na pele, problemas cardíacos, fraqueza muscular e movimentos involuntários 1. Causas da febre reumática A febre reumática normalmente acontece após uma amidalite que não foi tratada corretamente e que tenha sido causada pela bactéria Streptococcus piogenes 1. A infecção por essa bactéria é mais comum em crianças e adolescentes até os 15 anos, mas pode acontecer em pessoas de qualquer idade 1. Sintomas da febre reumática O principal sintoma da febre reumática é a febre alta, acima de 39 graus Celsius. No entanto, dependendo dos órgãos afetados pela inflamação, pode também surgir Dor e inchaço das articulações, que pode começar numa articulação e alternar para outras, chamada artrite migratória. Cansaço, fraqueza muscular e sensação de falta de ar. Dor no peito e tosse. Inchaço das pernas. Movimentos involuntários dos braços ou pernas. Coreia. Nódulos na pele ou manchas avermelhadas 1. Os sintomas de febre reumática costumam aparecer entre duas semanas até seis meses após a infecção pela bactéria, e podem durar vários meses, a depender da realização correta do tratamento e da imunidade de cada pessoa 1. Diagnóstico da febre reumática. O diagnóstico da febre reumática é feito pelo clínico geral, reumatologista ou pediatra com base na presença dos principais sintomas e exame físico do paciente e resultado de alguns exames de sangue que demonstram inflamação, como VHS e PCR-1. Além disso, é investigada a presença do anticorpo contra a bactéria da febre reumática, que pode ser detectado por exames de secreções da garganta e de sangue, como o exame ASLO-1. Tratamento da febre reumática. O tratamento da febre reumática é feito com o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e repouso.